Ele nasceu em Campestre, mas aos 12 anos de idade se mudou para Campinas, no estado de São Paulo. Lá aprendeu a profissão de farmacêutico, serviço que Joaquim Sebastião Alves, o Joaquim da farmácia, exerce até hoje. Em 1984, se mudou para Poços de Caldas. Só em 2006, ingressou na vida política, quando se filiou ao PMDB. Com 2.410 votos e 56 anos de idade, Joaquim ocupa pela segunda vez uma cadeira na Câmara. Já tem bastante projeto elaborado lá, eu que é minha assessora, nós estamos trabalhando bastante com os assessores da Câmara no SPO também, já procurando saber, se Deus quiser agora, com mais experiência, a gente vai fazer uns projetos bons em prol da população. Você pode ter certeza que isso não vai faltar comigo não. Experiência é o que não falta para Antônio Carlos Pereira. Aos 57 anos, ele se prepara para assumir o sexto mandato. O vereador nasceu em Palmeirau, distrito de Botelhos. Aos 13 anos, se mudou para Poços. Em 1979, iniciou carreira na imprensa Poços Caldense, ramo em que atua até hoje. Em 1982, filiou-se ao extinto PDS. No mesmo ano, disputou uma vaga no Legislativo, mas não se elegeu. Em 1988, já no PFL, atual Democratas, conquistou pela primeira vez uma cadeira no Legislativo. A gente teve a alegria de participar aqui no nosso primeiro mandato da elaboração da lei orgânica, que foi muito elogiada na época, logo após a Constituição ser promulgada, a Constituição Federal, em 88, quando as câmaras assumiram, em 89, no Brasil todo, houve a necessidade de elaboração da lei orgânica. E a nossa lei orgânica foi muito bem feita, teve muito trabalho, mas foi um motivo de grande alegria. E ao longo dos anos, a gente vivenciou muita coisa boa para a população de Poços de Caldas. Nascido em Bom Despacho, em 1969, Paulo Eustáquio de Souza ingressou na Polícia Militar e se mudou para Poços de Caldas. Como cabo, trabalhou por 30 anos. Em 1996, se aposentou e passou a ser militante do PP, o Partido Progressista. Neste mesmo ano, disputou uma cadeira no Legislativo, sendo eleito com 1.215 votos. De lá para cá, mudou para o PSD e foi vereador por três vezes. Aos 64 anos, Paulo assume o quarto mandato consecutivo na Câmara. A população confia na gente e nós temos também que confiar na população e retornar em trabalho o que a população merece.